o mercado rapidinho de começar o vídeo você que aparecer aqui no xrace é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar ali onde está escrito envie seu vídeo tá vai deixar aqui um abraço deixa comigo vou mandar o aumento do preço dos combustíveis em todo o mundo é dobrar já ajusta mais uma vez na moral mano tem que começar a quebrar essa porra meu deus do céu tá um absurdo velho valeu raló aqui voltei com o praim para mais um molde da tweet o chat o valeu aí mano porra brigadão humildão poxa do jeito que tem combustível eu gosto de mais ou menos mil reais para ir e vai voltar para o rio mano acredita uma porra dessa eu vou por rio agora esse final de semana aí eu vou mostrar o meu conto fala galera começando aquele vídeo tô aqui na roça aí na moral mané quem apoia o cavalo que tem um cavalinho lá no botar uma pilha nele para ter um cavalinho lá porra é não gente aí tem um cavalinho para dar o rolê lá no sítio dele porra vou dar um papo com o cavalo e copar pelo do menos um jovem tinho e a vaca não dá para dar em cima vou acabar com o bagulho para ele me dar uma montada aí dá uma montada é uma lasão e aí para fazer um rosser blog rosser blog é o que tá bombando mano um pangarézinho rosser blog imagina cavalo rosser blog é bom você não tá acreditando quem curte dá um rolezinho de cavalo e galera deixa nos comentários aí ó rosser blog nunca viu vai ver lá no cavalo rosser blog mas também tu não tocou a campainha porra e aí mané dá pra você tá dá porra rosser blog não tem problema as comidas vão sequinhas crocantes totalmente embaladas rosser blog não tem problema não tem problema não tem problema é que eu trouxe meu celular eu nem vi eu tava tava só confirmando o negócio aqui mas esse barulho é alguém batendo no seu carro não é ele bateu no carro não ele bateu no carro dos outros vai dar o mesmo é o mesmo barulho caralho socou bonitão filho é pra socorrer ao vivo galera caramba caralho tinha bicicleta ainda mané tá chefe foi mal tá filmando inclusive e aí velho vamos pagar o prejuízo aí tá louco foi mal foi mal porra foi mal chibatada mané tá gravada deixa eu ver aqui mané é um negócio da bike qual foi a azuki porra vinte anos custou a azuki aí porra ó ele fudeu a fiat uno e a bike tadinho do azuki porra o celular o homem o loft ao vivo bate arranja ao vivo galera ah caramba dele eu achei batada gorda foi mal tá filmando inclusive e aí velho que isso é a bicicleta do cliente vamos pagar o prejuízo aí tá louco foi mal foi mal tá gravada a culpa foi minha fui procurar meu celular não vi e aí nota meu número aí eita aí ó e aí ó e aí ó e aí ó e aí ó olha ali o dedo Ford pariu o problema pariu a bike aí do cliente nota o número aí eu vou pagar vai fazer o que fiz cagada será que estragou a bicicleta também eu acho que estragou amassou a porra da bicicleta quem quer bicicleta você não tá com o celular né eu esqueci eu tava procurando meu celular eu acho que eu esqueci lá em casa meu celular cara eu levo lá no jeffson martelinho de ouro eu vou levar lá agora lá inclusive leva lá que os cara arruma você e a conta eu pago lá depois só pra levar o carro arruma eu tenho conta lá aí leva o motor estragou com os custos do reparo do 1.500 conto humilde 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 ai o Toretto da Fiat Luna aí olha o Toretto da Fiat Luna aí olha o Toretto da Fiat Luna aí tem seta nessa tem seta nessa esse carro senhor não rapaz tem seta nessa não vai pra lá não dá seta vem pra cá não dá seta rapaz presta atenção você derruba os outros rapaz não interessa olha essa se retrovisou ah os inferno rapaz e se você me derruba que que você vai arrumar não olha essa rapaz isso aqui tá aqui é pra usar se essa não funciona isso aqui funciona rapaz se essa não tá funcionando o meu retrovisor tá que desinferno rapaz sem necessidade nenhuma eita caralho oi oi moça moça o teu carro ficou aqui moça ah só subiu uma falsadinha deu nada não deu nada não deu nada não iiii caralho iiii caralho ai sim hein caminhão humilde deu só aquela chama só uma chama escadinha bateu legal só uma chama escadinha só uma chama escadinha tá em cem grau na frotec mas tá noventa no painel vamos dar uma puxada aqui agora vamos ver como é que o carro se compõe aqui vai lá vamos ver como é que se compõe tá pitando não dá não dá uma parada não dá uma olhada se ligou a vintuim agora o áudio ai ó não ligou não hein aaaai caralho caralho meu deus caralho que susto que eu tomei que susto que eu tomei caralho caralho meu deus tá fervendo só um pouquinho só de acordo com eles a tampa do reservatório o líquido de enfermecimento não estava bem fechada rosqueada e então os rapazes percebem que ficou meio aberta ele então tenta fechar a tampa do reservatório porém a pressão era tão grande que acabou estourando atenção nunca faça isso rapaz eu já fiz isso e me queimei tudo não merda ninguém se frio aí sim hein ô humilde 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 porra bateu no monza tá difícil tá difícil ver o monza tubarão desse hoje em dia tá difícil os caras motoqueiro ainda arrebenta a porra dos monza tubarão ó lá tá errado tá errado tá errado tá errado tchum 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 tchurururum ai já comprou teu div hoje? quem já comprou o div aí? é dá ai chat o div aqui não foi nada não deixa eu ver quantos vídeos a gente já tem fechado já na hora que eu joguei pra cá não cê tava aqui não tava lá tava lá tava lá tava lá tava lá tá chegando junto dos div em aí sim porra dois mil e setecentos boa parola vambora chat vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vende vizinho humilde porra é essa mano vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá Boa Caralho, explodiu a moto, cuzão. Ica, dirandadadadam, fica, bota fogo na moto, agora bota fogo na moto, bota fogo na moto tudo no coletivo. Olha lá, a moto, calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Calma aí, os caras ficam dirandadadam nessa punceta aí, ó. Vai, desgraça, isso, toca fogo logo na porra dessa turma. Pô, merda de moto. Isso, isso, isso. Olha lá o bagulho vermelhão, fio. Eita, carai. Segura, pega água, pega areia, joga areia. Aí nessa aula, é talco que joga, é areia, é água, é cerveja, é a porra toda que joga na moto. A moto vira uma salada mista. Fudiu o catalisador, porra. O catalisador tava vermelho, demônio. Olha lá, vai pegar fogo agora. Vai pegar, olha lá, o cara empurrando. Sai, sai, bota fogo primeiro na sua moto. Por quê? Vai tocar fogo na moto dele e vai tocar fogo na moto dos outros carentes. Ou seja, a galera vai ficar carente pra caralho. Segura na minha moto. Segura na minha moto. A moto não tá pegando fogo. Joga areia na moto. Pega o extinto. Já era, mano. Olha o caralho, o motoqueiro aí. Esse aí não é solidário não, hein. Esse aí cagou grandão. Felizmente consegue apagar o fogo. De acordo com o motoco, a alta temperatura derreteu a mangueira de óleo. Que por sua vez caiu diretamente, diretamente no escapamento. Que estava incandescente. Dando início ao fogo. Humilde. Como é que tá a compra dos div? Porra, Sheik. Pegou fogo na moto. Pegou fogo na moto. Caralho, videoconferência é... Videoconferência é esculacho, mané. O que foi? Tá me xingando o que? Tá me xingando o que? Por que tá me xingando? Por que tá me xingando? Eu tô gravando, e aí posso gravar? Eu tô na rua, tô em via pública Eu tô gravando, tu tá no celular Isso aí mata motoqueiro, mata pessoas na rua Isso, vá Vai pra lá no YouTube, tá? Tá bêbado, tá bêbado Tá bêbado Tá bêbado, né? Vá ver que tá bêbado Tá bêbado, né? É o seguidor, filho Isso aqui é pra mostrar como é a atitude de motorista Tá bêbado, né? Não, não, tranquilo, nem te preocupa Só porque ele tava dirigindo e ó Pelo jeito tá bêbado Tá bêbado, né? Tá bem, tá bem alteradinho, tu? Eita bagaço Que que foi, tu falou? Que que foi, tu falou? Ah, bêbado, bêbado aí, ó Bêbado aí, ó No volante, mano Bêbado no volante, pô Que que eu fiz pra ti? Eu não fiz nada pra ti, rapaz Que que eu fiz nada pra ele Que que eu fiz pra ti? Que que eu fiz pra ti? Que que ele tá se carnando comigo? Não, por que que ele tá se carnando comigo? Não, mas porque ele tá se ignorando, cara Não, não, não fiz nada pra ninguém, cara Eu respeito, eu sou motoboy também, tá? Não era, ó Então, pô Eu sou motoboy também O meu filho que mora na minha frente é motoboy Então? Tu me respeita? Então, mano, então por que tu tava usando o celularzinho no volante, mano? Já que tu é motoboy, pô Você quer me tirar pra Cristo? Que que eu fiz pra ti, cara? Pô, faz se carnando com outro Tá, tá, não, não, beleza Cega tua caminhada Cega tua caminhada, pô Vai trabalhar, mano Beleza, vai lá, vai lá Me respeita O padre me tira um duvida no PVKKK Pô, eu tô no meu dia de fogo Vou convidar vocês depois, mano Tu és um batalhador também Vocês tão convidados pro alvo já Que respeita, cara Então, mano, mas nós estamos aqui em tudo pra trocar Eu sei, e a raça que eu mais gosto é de vocês, que eu também sou Claro, mano Eu sou motoboy também, cara Então, pô Fechou, 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 fechou Eu gosto de ti Fechou, fechou Claro, me respeita, cara Fechou, mano, fechou, fechou Só que me desculpa, cara Aí, ó, tudo certo, pô Desculpa pelo meu erro de estar no celular Não, fechou, então Fechou, fechou Toca a marcha Desculpa, pronto Todo mundo saiu feliz Porque eu levou que é o motoqueiro Ele encontrou outro motoqueiro no celular Aí, o que que acontece Aquele motoqueiro Que tava no carro Ele é motoqueiro também Então, ele se sentiu No direito da carência De realmente sair do carro Pra trocar ideias, caralho Entendeu? Aí, o que que acontece Eles sempre tão cancelando os motoristas de carro E o motoqueiro falou Caralho, vamos cancelar Tô fodido, grandão Você tá ligado? É, foi isso que aconteceu, porra Deu tipo um bug, isso aí mesmo Deu tipo um bug da Matrix ali Dos motoqueiros Caralho Tá no chão aí Tá no chão aí, ó Chega, chega junto Do celular, não seja, rapaz, bike Aí sim, porra O gatinho, véi O gatinho Vídeo 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 Vídeo